Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 29 de junho, agora na Espanha, 20 horas e 49 minutos, no Brasil, 15h49 da tarde. Gente, eu estou no gráfico diário da BTC, o gráfico da direita, comparado com o gráfico da esquerda, que é o gráfico do DXY, para os senhores terem uma exata noção da movimentação do DXY durante os últimos, deixa eu calcular quantos corpos reais compradores, basicamente durante os últimos 15 dias, duas semanas de subida praticamente ininterrupta do DXY, e quando o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, ele sobe, a BTC está há basicamente duas semanas também caindo, um pouco mais de duas semanas, a gente está há 21 dias, 22 dias hoje caindo. Basicamente, há uma clara relação movimentacional de inversão entre o DXY, que quando sobe, a BTC desce e vice-versa, e há uma clara relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. O que eu quero reportar aos senhores é o seguinte, o dólar basicamente ficou as últimas duas semanas e pouquinho ganhando valor contra supostas, o dólar que é uma suposta divisa estável, está há duas semanas se valorizando absurdamente, coisa de quase 0,5% ao dia durante os últimos 15 dias, ganhando valor contra outras divisas supostamente estáveis. Então, é o dólar se valorizando contra francos suíços, libras esterlinas, ienes japoneses. O que eu quero pontuar para os senhores é que alguns bancos centrais dessas divisas que perderam muito valor contra o dólar, principalmente o Banco Central japonês, já reportaram que devem intervir no câmbio se essa semana o dólar continuar a esticar essa musculatura de valorização contra essas outras divisas. Se isso acontecer, meus amigos, se o DXY tombar em direção a MM200, que está lá em 103, 104, e se perder a MM200 e buscar 100 em 101, os senhores podem ter certeza absoluta que a BTC volta num pump espasmódico para 72 mil dólares. Agora eu vou botar no gráfico aqui de 6 horas, agora eu estou no 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, para os senhores verem que mesmo diante dessa brutal corretiva da BTC, aqui agora a gente está acumulando numa subfigura triangularizada que deve retornar em direção ao patamar da VWAP mensal, que exerce uma natural força gravitacional para sugar o preço. Todos os estresses aqui da base da banda, até as agulhadas para fora da banda, como a gente fez aqui, acabam redundando num retorno espasmódico para a própria VWAP mensal. Vocês podem pegar qualquer período para trás, sempre volta. E a gente já está, há um bom período, já está ostentando uma certa longevidade de acumulação na altura da base da banda, está mais do que na hora da BTC voltar para 67. Só que está tudo confluindo para que isso, não só os fatos, mas graficamente está tudo confluindo para que isso ocorra no início já da próxima semana. Tem muita gente achando que vai ter tempo para embarcar, mas não vai ter tempo. Essa agulhada da BTC, em que ela bateu 58.402, foi a primeira agulhada desse ciclo em que a dominância efetivamente começou a cair, ou seja, em que as altcoins se comportaram no retorno da BTC. A BTC agulhou para 58.402, basicamente a BTC caiu sozinha, muitas altcoins ficaram ali caindo só menos 1%, algumas menos 2%, e quando a BTC voltou para dentro da banda, muitas altcoins mostraram bastante musculatura, ou seja, uma força compradora latente que parece que está esperando uma pernada impulsiva mais ampla da BTC para engrenar um movimento de alta mais expressivo. Então, as pessoas estão achando que vão ter tempo, mas não vão ter tempo. Isso aqui, muitas altcoins vão basicamente dobrar de valor se a BTC voltar a estressar aqui a aresta superior dessa acumulação na altura de 72. Eu volto a alertar os senhores. Vejam o gráfico da dominância. A dominância da BTC está prestes a desabar. Lembrando aos senhores que a queda da dominância obviamente não significa queda na cotação da BTC. Pelo contrário, a dominância quando cai, normalmente a BTC está se valorizando. Mas as altcoins se valorizam de uma maneira mais exponenciada, ou seja, o market cap das altcoins acaba se expandindo de forma mais explosiva e exponenciada fazendo regredir a participação do market cap da BTC dentro do market cap de todo mundo cripto. O próprio gráfico do market cap das altcoins dá conta de que a gente está em vias de protagonizar um pump espasmódico em direção a 2 trilhões. São claros os indícios de que a gente está no final dessa acumulação. O próprio gráfico da ETH que eu analisei agora há pouco fazendo emborcar para cima a MM200, tudo isso é um indício forte. Tudo isso, e fora todos os outros fatos que estão fermentando para promover essa explosão espasmódica, tudo leva a crer que a gente está nos estertores dessa acumulação e que o market cap das altcoins a qualquer momento vai explodir para 2 trilhões, formar um pullback, depois ninguém segura, isso aqui só para acima de 5 trilhões. Na minha opinião, vai bater 8 trilhões até o final desse ciclo fácil. Eu digo fácil porque vem uma tsunami de liquidez que são os ativos do mundo TradeFi, inundando a quantidade de riqueza bloqueada em ambientes de finanças descentralizadas. As pessoas estão subestimando. Não é admissível que o sujeito esteja desembarcado do mundo cripto neste presente momento. Então, eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Outcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Então, eu volto a repetir. Se o DXY amanhecer tombando, vamos botar lá no DXY, na virada da VWAP de domingo para segunda, é muitíssimo provável que a BTC exploda, pelo menos até a altura da nuvem, se não buscar diretamente a própria VWAP mensal em 67. E os senhores não terão tempo para embarcar. Então, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Outcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Na Ceara Fática, o otimismo em relação ao ETF de ETH, cuja negociação deve começar em poucos dias, é garantido pelos players que até a primeira semana de julho, o ETF de ETH no mercado spot já estará em negociação nas principais bolsas norte-americanas. O otimismo pode levar a ETH a um patamar de 4 mil dólares. Na minha leitura, a ETH agora rompe 4 mil, vai desenhar uma pernada até 5 mil dólares. É muito provável que o gatilho desse pump seja o início de negociação de ETF e de ETH no mercado à vista. Lembrando que está no radar a possibilidade do próprio ETF de Solana promover uma estreia junto mesmo com o ETF de ETH, porque já tem mais de 4 pedidos por gigantes de Wall Street que não perderiam tempo se não houvesse alguma coisa acontecendo por trás das cenas, mas deve estar acontecendo. Enfim, e a nova regulamentação da Receita Federal Norte-Americana vai obrigar a CEFAZ a enviar relatórios de transações criptográficas a partir de 2026. Aqui a tradução saiu errada. Saiu errada. É a partir de 2026. O Tesouro dos Estados Unidos, juntamente com a Receita Federal Norte-Americana, introduziu novos regulamentos que exigem que corretoras de custódia ou CEFAZ, comuniquem transações dos usuários à Receita Federal Norte-Americana. A partir de 2026, as CEFAZ devem comunicar a esses dois órgãos, Departamento do Tesouro e Receita Federal, transações criptográficas dos usuários. As trocas descentralizadas e as carteiras de auto-custódia, por enquanto, estão isentas, até porque não tem o que fazer. Não há como associar os meus addresses do Ledger a uma identidade. Então, é de uma brutal inutilidade exigir que o MetaMask envie para a Receita Federal americana ou espanhola, qualquer uma que seja, dados das transações dos meus public addresses, justamente porque não há nenhuma identidade vinculada aos public addresses que estão lá no meu MetaMask e que eu faço uso. O fato, gente, é o seguinte. Eu acho que em pouco tempo, algumas plataformas da Web3 vão exigir que os usuários só conectem o seu public address nas plataformas se houver uma NFT dentro dos seus public addresses vinculando aquele address a uma identidade. É o que a WorldCoin está fazendo, basicamente. ela está criando... Quando o sujeito vai lá e escaneia a Iris nos terminais da WorldCoin, aqui na Espanha, eles fizeram isso e faziam o airdrop, davam a moeda para quem escaneasse a Iris. Mas o fato é que eu acho que num futuro muito próximo, em pouco tempo, as principais plataformas dos grandes players da Web2, as Big Techs, basicamente, que vão operar através de plataformas da Web3 também em muito pouco tempo. Isso já é uma realidade na plataforma X, por exemplo. Eu acho que eles vão exigir a vinculação de um public address do Metamask a uma NFT que vincule a uma identidade. Então, nós seremos meras NFTs para as redes. Isso não deve demorar muito para acontecer. O fato é que hoje não tem o que fazer. e mesmo que isso aconteça, mesmo que o Metamask, por exemplo, quando for fazer o link, fazer a conexão com o meu public address dentro de uma plataforma, de uma Big Tech que já esteja operando na Web3, mesmo que eles exijam essa NFT, as pessoas vão continuar usando o Metamask em outras plataformas de Files que não exigem isso. e quando quiserem interagir com uma plataforma X ou com uma 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 Amazon da vida ou uma grande player dessa dentre as Big Techs, é muito provável que o sujeito vai ter um endereço só para interagir com essas grandes plataformas que serão escrutinadas e controladas de perto pelos órgãos reguladores e vão deixar uma série de endereços anônimos. basicamente, eu acho que é isso que vai acontecer, essa é a grande plasticidade do mundo do mundo da Web3, da tecnologia blockchain, o que vai acontecer é que se os governos exigirem a vinculação de um public address, a existência de uma NFT atribuindo uma identidade a um determinado address, o que vai acontecer é que o sujeito vai lá, vai escanear a Iris lá numa World Coin da vida, essa NFT que vai estar vinculada ao meu address vai me permitir a conexão identificada junto a um Gmail, junto a uma Amazon, eu vou poder comprar o que eu quiser e tudo, só que a hora que eu quiser abastecer essa carteira, eu posso muito bem abastecer com recursos oriundos de addresses não identificados. Na prática, o que os governos vão fazer é tentar inibir e tentar fechar o cerco, mas no ambiente da Web3 não há muito o que fazer, tanto que a Receita Federal Norte-Americana sequer ousou exigir dos softwares que desenvolvem esses Dex Wallets como o Led ou o MetaMask esse tipo de envio de relatório, até porque é de uma inutilidade brutal hoje, mas quando as NFTs forem exigidas para se interagir com grandes plataformas que hoje pertencem aos grandes players da Web2 e que vão migrar para a Web3 já é uma realidade na plataforma X é bem provável que nós sejamos meras NFTs para as redes e aí meus amigos quando isso acontecer basicamente essas defais como a Ave Uniswap enfim elas basicamente vão mostrar o valor efetivo da descentralização justamente porque são protocolos do mesmo jeito que o governo norte-americano derrubou o Tornado Cash o Tornado Cash é um protocolo qualquer um pode ir lá no GitHub fazer o copia e cola e continuar fazendo uso daquele misturador porque a Uniswap é um protocolo a Ave é um protocolo mesmo que os governos derrubem aquele site aquilo é um protocolo qualquer um pode fazer um fork da Pancake Swap da Uniswap e continuar operando continuar fazendo swap justamente pela essa é a grandeza por conta da grandeza da Web3 a descentralização é isso o que os órgãos de repressão criminais norte-americanos fizeram eles foram proibir eles na verdade proibiram o uso de um software só que esse software pode ser objeto de pesquisa por uma Harvard por uma Universidade Federal do Rio ou pode ser objeto de deploy aqui no meu computador eu posso rodar esse fazer o deploy desse código aberto na Ethereum Virtual Machine e fazer uso do protocolo então efetivamente a Web3 ela não é passível de tanto controle assim e se grandes plataformas passarem a exigir NFTs vinculadas com identidade vinculadas a determinados public addresses basicamente as pessoas vão usar esses protocolos aos quais eu me referi e que vão mostrar a grandeza do poder da descentralização essa revolução que a Web3 está promovendo essa é a verdadeira liberdade das redes e outra quando redes sociais como Teta que é uma plataforma de streaming descentralizada passar a ser o mainstream ou seja as pessoas ao invés de ficarem assistindo conteúdo no TikTok ou no YouTube passarem a assistir uma Teta e um determinado conteúdo incomodar algum governo ou algum tribunal não vai ser possível derrubar uma determinada conta como é possível hoje um mero ofício de um tribunal derrubando uma conta no YouTube na Teta não é possível simplesmente não há como derrubar um public address da Teta que é o que atribui o conteúdo dos vídeos a uma determinada conta não é passível de ser derrubada uma conta descentralizada essa é a grandeza da WebTrade e essa revolução está acontecendo sob os nossos olhos o avanço da polarização política não só no Brasil mas nos Estados Unidos na Europa só vai aumentar a tentativa de controle de governos sobre conteúdos produzidos em plataformas de streaming só que nas plataformas descentralizadas o controle não será possível ofícios de tribunais não derrubarão contas na Web3 esse é o novo normal e na seara geopolítica e finanças internacionais a Bitcoin está em fadonha chata por assim dizer e o volume acabou sendo enviado para mínimos históricos o volume de trade caiu 16% nesse final de semana da BTC os ETF já estavam com o volume baixo na sexta-feira isso indica um forte impasse entre compradores e vendedores toda vez que o volume baixa muito vem uma mega pernada para cima ou para baixo muito provavelmente para cima até porque lá no diário os senhores vão me desculpar a gente está desenhando aqui vou botar aqui junto com o gráfico do DXY a gente desenhou basicamente 22 corpos reais de vendedores a BTC não tem mais para onde cair isso aqui é uma queda bizarra e guarda uma essa queda guarda uma coerência com esse pump aqui do DXY que agora deve ceder e deve permitir que a BTC volte a estressar 72 mil dólares ainda na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais não há qualquer progresso nas negociações de Cesar Pogo entre Israel e Gaza diz um dos representantes do Hamas enfim gente o mundo continua virado numa grande hecatombe nuclear a BTC se o DXY amanhecer lateralizando na virada da VWAP de domingo para segunda lateralizando ou tombando é bem provável que nada segure a BTC até 72 mil dólares tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC fiquem com Deus fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até amanhã grande abraço fiquem com Deus